O cantor Regis Danese chegou de avião a Goiânia e loucou um carro para seguir viagem até Ceres, cidade que fica a 180 quilômetros da capital, na região norte de Goiás. Ele iria se apresentar no aniversário de 70 anos da cidade. Ele e o irmão Daniel seguiram pela BR-153, passaram pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e pela cidade de Jaraguá. 13 quilômetros depois, em uma curva, Regis invadiu, por um motivo ainda desconhecido e que vai ser apurado pela BR-153, a faixa no sentido contrário e bateu de lado com o caminhão baú. O acidente foi por volta de seis e meia da noite. O acidente com o cantor Regis Danese aconteceu neste ponto aqui na BR-153. O carro em que o cantor estava vinha nesse sentido, cidade de Jaraguá para a cidade de Ceres. O cantor fez essa curva e depois teria invadido a pista e batido no caminhão, que vinha no sentido contrário. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava com toda a documentação e também estava na velocidade certa. O caminhão acabou perdendo o controle e caiu aqui nesta ribanceira. Você repara que lá onde o motorista estava não foi atingido. Ali nós temos o local onde o carro de Regis Danese teria atingido o baú desse caminhão. O motorista não ficou ferido, fez o teste do bafômetro e esse teste deu negativo. Neste ponto aqui onde nós estamos, vários veículos, inclusive agora a gente repara, fazem ali a ultrapassagem e vêm em alta velocidade no sentido cidade de Ceres. Eles então fazem esta curva e seguem a rodovia. A BR-153 é uma BR que foi então vendida pelo governo federal e é uma BR privatizada. A gente repara que a pista está bem conservada, é bem sinalizada e por isso os motoristas passam aqui realmente em alta velocidade. Nós vamos mostrar para você agora que aqui na pista nós temos a frenagem desse caminhão e o local ali onde o acidente aconteceu. Inclusive algumas peças do carro em que o cantor estava e também desse caminhão continuam aqui na pista. Depois disso ele foi socorrido pelas equipes da concessionária que administra a rodovia. Aqui no Hospital Estadual de Jaraguá, Regis chegou consciente, foi levado direto para a Sala Vermelha. Ele passou por uma série de exames. Uma tomografia apontou fraturas nas costelas, no externo e também no punho. Funcionários que estavam lá dentro no momento do atendimento disseram que Regis reclamava de uma dor na região do tórax. Horas depois, por volta de 11h30 da noite, ele foi transferido para o UGOL. O carro em que o cantor e o irmão Daniel Danese estavam foi tirado do local e colocado aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal em Jaraguá. Olha como ficou a situação do veículo. Essa parte aqui do lado ficou completamente destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Regis estava dirigindo o carro e por isso sofreu o maior impacto. O irmão que estava ali no banco do passageiro não sofreu nenhum ferimento. Repare que o banco do passageiro, quanto da frente, quanto de trás, não tiveram nenhuma ranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, se o veículo fosse menor ou se o veículo tivesse batido de frente com o caminhão, Regis não teria resistido. O caminhão, o caminhoneiro também não teve nada. Um senhor de 50 anos, é até importante ressaltar, nós olhamos o disco de tacógrafo do carro, ele estava com a velocidade abaixo de 80 por hora. E um detalhe, um caminhão vazio, que foi outra situação positiva para que o estrago na caminhonete não fosse muito maior. Ficou no local, prestou todas as informações, foi submetido ao teste de alcoolemia, não estava alcoolizado. Segundo a PRF, metade dos acidentes com mortes em Goiás são nesta rodovia. Ela liga o Brasil de norte a sul, começa no Pará, termina no Rio Grande do Sul. São quase 4 mil quilômetros de rodovias, é a quinta maior do país. É importante ressaltar que o fluxo maior dela é de carretas e caminhões. E nesse exato momento, é uma rodovia que está bem sinalizada, de boa pavimentação. Inclusive, no local do acidente, dá para perceber a faixa primitiva de ultrapassagem bem clara. O que aconteceu? O artista seguia em direção às séries, logo depois de Jaraguá, uns 10 quilômetros, quando no final de uma curva, ele saiu reto, bateu na lateral do caminhão e rodou. O estrago foi lateral do caminhão com a lateral do carro dele. Se fosse uma colisão frontal, com certeza, a sorte do cantor não seria como foi ela agora.